No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Guaxupé divulga a abertura de um novo concurso público destinado aos profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, médio, técnico, magistério e superior. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 8 de agosto de 2023 até o dia 11 de setembro de 2023, de forma online no site da Organizadora e Banconcursos. A confirmação da participação será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50, R$ 70 ou R$ 90, de acordo com a função escolhida. Este concurso público possui validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.